Para muitos brasileiros, principalmente as crianças, julho é tempo de... Férias. E férias combina... Viagem. E isso é uma tradição. O mês de férias escolares é o segundo mais movimentado do ano nos aeroportos do país, atrás apenas de dezembro. Em julho do ano passado, mais de 8 milhões de passageiros passaram pelos 108 principais terminais aéreos do país para viagens nacionais e 2 milhões para voos internacionais. Gente que viaja sozinha, com os amigos ou com a família, principalmente com os filhos. Mas este ano, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nas normas do transporte aéreo promovidas pela Agência Nacional de Aviação Civil. As novas regras foram aprovadas no fim do ano passado e começaram a valer no mês de março. Estabelecem direitos e deveres das companhias e também de quem viaja de avião. Embora seja um conjunto de novas regras, uma delas sempre é mais lembrada, por mexer no bolso dos passageiros. A gente não se aprofundou totalmente, mas questão de pesagem de bagagem, de valores, a gente está atento. A resolução número 400 da ANAC define os novos direitos e deveres das empresas aéreas e dos clientes com bilhetes comprados depois de 14 de março deste ano. Entre as principais alterações, além do direito da companhia de cobrar pela bagagem despachada e do passageiro de embarcar com a mala de mão com até 10 kg, também está prevista a obrigação da empresa de corrigir, em caso de erro, o nome ou sobrenome do passageiro no ticket de embarque, sem custo adicional caso solicitado até o momento do check-in. Nos voos internacionais, os custos da correção poderão ser repassados ao passageiro. Em casos de cancelamento feito pela empresa aérea, o passageiro tem direito a reembolso integral da tarifa de embarque e demais taxas aeroportuárias, inclusive internacionais, no prazo de sete dias. O cliente agora também pode desistir da compra até 24 horas depois do recebimento do comprovante da passagem. E desde que a compra tenha sido feita com mais de sete dias de antecedência, não é preciso pagar por isso. Alterações de horário programadas pela companhia aérea deverão ser informadas aos passageiros com antecedência de até 72 horas. Em voos domésticos, com passagens de ida e volta, quem não comparecer para embarque no primeiro trecho não terá mais o retorno cancelado automaticamente, mas o passageiro precisa informar a companhia aérea. Para a designer gráfica Beatriz Lopes, que viaja de férias com os filhos, as novas regras dão mais garantias aos passageiros. Cada vez mais o consumidor está sendo visto com mais importância. Na opinião do médico Fernando Brunori, as mudanças fazem com que as companhias aéreas, assim como outros setores, tenham mais respeito ao consumidor. A companhia tem o dever de se modernizar, sempre pensando naquela máxima, o cliente tem razão. Então, se hoje em dia todo o comércio priva o respeito ao cliente e a satisfação do cliente, então tudo que for feito, tudo que for possível fazer, vale a pena.